A galera não aguenta mais ouvir essa tal de teoria da mosca, afinal de contas o que é essa teoria da mosca? Se você não viu nenhum vídeo sobre isso, eu vou estar explicando o que é essa teoria, já que o último episódio da segunda temporada de The Boys mudou muita coisa, então tem muita coisa interessante aí que a gente já está discutindo neste vídeo. Fica até o final deste vídeo, tá bom? Se inscreve aí no canal, clica no sino das notificações, deixa o seu like também, porque isso ajuda o vídeo a ser reconhecido pelo YouTube. E vamos falar aqui dessa teoria da mosca, que é uma teoria de explodir cabeças, tem a ver com a Victoria Newman, Igreja do Coletivo, Fresca, então bora para o vídeo. Primeiro que a teoria da mosca tem a ver com um grupo de super-heróis dos quadrinhos, chamado de Compensadores, ou Payback. Na realidade é assim, você tem lá o Stormfront, e esse Stormfront é o líder desses personagens. Eles servem como se fosse uma metáfora para os Vingadores, e funcionam como um grupo que é inferior ao sete, em termos de prestígio, de reconhecimento. Nesse caso, a DC, que era a editora responsável por lançar os quadrinhos dos The Boys, pelo selo Dark Horse, eles faziam isso como uma sátira, de forma que o sete, pelo prestígio e pelo poder, representava a Liga da Justiça, e os Paybacks seriam os Vingadores. Lá dentro dos Paybacks, nós temos um personagem chamado Swato, que seria o Homem Mosca, que se comunica apenas fazendo o barulho que as moscas fazem. E aí que é interessante, porque ele faz meio que uma alusão ao Homem-Formiga, só que é só uma alusão, e a gente vai entender por que na série isso é mais importante do que necessariamente nos quadrinhos. A função do Swato é basicamente fazer um reconhecimento aéreo ali das situações, e meio que passar um parecer para o Stormfront com os outros membros do grupo deles, e é basicamente isso a função. Então ele é um humano normal que tem um traje que voa e tudo mais, e reconhece, beleza. Na série, a gente tem algumas cenas em que moscas aparecem, e elas simplesmente aparecem sobrevoando os personagens ali, em algumas situações. Só que a produção fez questão de deixar o barulhinho da mosca. E aí que todo mundo começou a se tentar, gente, isso tá aparecendo demais, tá aparecendo demais. Começou a aparecer tantas e tantas vezes que começou a surgir um bilhão de teorias na série. Lá na primeira temporada apareceu mais vezes, só que na segunda temporada apareceu também. E a gente ficou se perguntando se isso seria de alguma forma revelado na segunda temporada. Não foi. Então eu imagino que a série tá utilizando isso como um for shadowing, que lá na frente eles vão explicar por que que isso já tava aparecendo, pra quando chegar lá a gente ter isso e falar, uou, isso já tava aqui desde o começo. Porque a produção de The Boys tem esse cuidado. A gente pode perceber, por exemplo, pela estátua lá do Soldier Boy, que vai aparecer na terceira temporada e vai ter relevância dentro da trama. Então, o Suato, ele provavelmente, se ele for aparecer na série, ele pode ou aparecer na forma de uma mosca, ou ele pode aparecer na forma de um personagem que controla moscas, como se fosse o clã Aburami lá de Naruto, sabe? Então aí ele pode utilizar essas moscas pra fazer o reconhecimento. Eu imaginei que tivesse alguma coisa a ver com o Black Noir. Até então não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu acredito que não. Porque é assim. A gente teve a questão do episódio lá em que as cabeças explodiram, que algumas pessoas ficaram se perguntando como, afinal de contas, essas cabeças explodiram. Alguns teorizaram que poderia ser a questão da fresca, que o dono lá da igreja do coletivo tava utilizando a fresca pra poder espalhar composto V. E essas pessoas que tomaram composto V explodiram a cabeça, mas não foi isso. A gente descobre que a deputada, a Victoria Newman, é a responsável por fazer isso. Mas aí é que fica a pergunta. Como é que, afinal de contas, a Newman sabia que a Rainer ia falar aquela questão lá? Um pouco antes disso acontecer, de eles irem encontrar a Susan Rainer, uma mosca aparece sobrevoando. Hum, aí é que tá. Então, a ligação que as pessoas começaram a fazer é e se essa mosca, de alguma forma, foi esse personagem que está, de algum modo, aliado à Victoria Newman? Que a gente descobriu que ela, potencialmente, vai ser uma das vilões. Eu acho dificilmente que ela não trabalhe pra Vought ou mesmo que ela trabalhe pra ela mesma. Não sei. A gente ainda tá meio confuso, a coisa ainda tá meio nebulosa. Quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. A questão é que, de algum modo, essa mosca que tá lá... Sabe aquela brincadeirinha que as pessoas falam assim Nossa, eu queria tanto ser uma mosquinha pra saber o que os outros estão falando? Pois é, basicamente isso. Então, é provável que essa mosca, de algum modo, tenha passado a informação pra ela e aí ela foi lá e explodiu a cabeça da Rainer antes da Rainer revelar uma informação importante porque a Rainer, potencialmente, precisaria dos The Boys que foi como, de fato, aconteceu. Então, assim, pode ser que ela tenha alguma coisa a ver com isso. É porque, afinal de contas, a gente imaginou que, antes, antes da teoria cair por terra, de que a tempesta seria essa pessoa responsável por essa questão da mosca que estava trabalhando, de algum modo, com a igreja do coletivo e que ia utilizar a questão da fresca pra causar uma influência capaz de derrubar o set e fazer crescer essa equipe do Payback. E aqui, a gente não sabe ainda se isso vai, de fato, acontecer, já que tanto o Adana quanto a tempesta foram neutralizados na série, o que derruba é essa questão das duas teorias. A fresca ainda está em voga porque, afinal de contas, pra que eles ficaram insistindo tanto nisso, tanto nisso, tanto nisso? Eu imagino que isso ainda vai ter alguma função. Mas, até então, ainda não foi explicado. Por quê? Essa trama, ela andou meio de lado na segunda temporada. Veio vindo ali com Profundo, E-Train, não sei o quê, Igreja da Coletividade e tudo mais. Vi aparecendo que ia ter uma importância muito grande e não teve. Mas pode ser que tenha. Pode ser que, de algum modo, agora a Nilma utilize a influência dela para utilizar ainda a Igreja do Coletivo pra fazer esses planos entrarem em vigor. Então, se ela estiver contra a Vought, que é como eu falei nesse vídeo que está aqui nos cards, se ela estiver contra a Vought, então ela pode utilizar essa questão pra poder levantar essa equipe de heróis, que seria os Payback. Agora, se ela estiver a favor da Vought, é que aí a nossa cabeça vai ficar mais confusa do que já está. Afinal de contas, na verdade. Mas é aí que eu quero saber a sua opinião. Eu esperei sair o oitavo episódio, porque eu imaginei que ia ter um plot twist e ia mudar completamente a situação. Ia tirar a Tempesta e a Igreja do coletivo de jogo pra Nilma se tornar protagonista dessa questão da teoria da mosca. O que você acha? Você acha que eu estou certo? Você acha que eu estou errado? Não tem problema. Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Você gosta de The Boys? Acha que eu devo fazer mais vídeos sobre The Boys? Então, comenta aqui embaixo também, não se esqueça, beleza? Se inscreve aí no canal pra ajudar, beleza? Deixe seu joinha aí. E é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!